O churimpe no meu churimpe, olha o churimpe, e o churimpe, what's up my bro, sendi salve to YouTube, salve rei do YouTube, e o God, bro, bom dia, Oriana, isto é muito excitante Cartos lá? É o mandipênis, será? Só que eu tô contra o mandipênis, hein, família Little mandioca, já vem de como? YouTubezada, mandioca, ei, mandioca Aí é free win, sem querer farpar, obviamente Não, o título desse vídeo vai ser, caí com churimpe no meu time, joguei midão com a Ori raiz, e ganhei do cartão do quem? Mandipênis Mas tudo indica que é cart stop com a mini mid, eu tomei aonde? No meu cu! Eu já vou mandar um U Já falei pro mandioca que a situation vai apertar O botice, pera, mandioca, tá maluco, ele vai me botar na torre Que nem chato, hein Mano, que nem chato, hein, velho Mano, o dano dessa merda é imoral, velho Tô maluco, viu, velho Heróizinho legal, velho Pior que eu flechei nisso, né, velho Mano, parece que a mana desse boneco dele não acaba, velho É infinita, tá ligado, o bagulho Só tenho um mandipênis Tá bom, manda um Foda-se Saiu da jaú, morro Botei fleche, quero matar ele de novo Vai ficar bom no YouTube A mana desse arrombado não acaba, velho Caralho, não botei fé no range, velho Caralho, velho Eu vou mandar É assim que o mandioca gosta, né Como você morir Gotei Regiu-tei A Ceja Ai Em Gotei 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 Puede Gotei 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 Agrega Gotei Gotei Chesky, hi YouTube YouTube Tô no ágil família Que é bodybuild Caralho Que é bodybuild Mandioquinha, mandioquinha Batatinha, batatinha Esqueci a do negócio lá Foda-se É, como é que fala? Esqueci Foda-se, tô no ágil Mandioca, freguês do pimp Billy, Oriana, maior que Cartão da mandioca Falou, vamos lá Tô lá, do balu Tiltando, olha, mandioca Próximo, Billy Falou, vamos lá Tá tiltando o cabelo rosa Tá tiltando o cabelo rosa Oh my god, shrimp O que foi aquele shrimp? PNA churim Como é que se sente? Tchiquedum, 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 dum, dum Como é que se sente? Uh Vale Mal PNA dano Cadê o caralho? 2x8, filho. Que delençado, hein? Tá tchutado o cabelo rosa. Primeira do dia já tamo como, família? Biri auge. Falou, Romalha. Mano, alguém sabe me informar se o Mandioca tchutou ou não? Por que tá indo mid, Biridion? Se você não era jungle? Mano, eu caí mid. Aí eu troquei com o Akali por causa da matchup. Joguei top contra o Mandipenes. E agora eu tô no auge. Ai, merda. Se com ele. Se com ele tá meio... Cara, na real ela nem tem MR. Mandioca tchutou, 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 tchutou. Pimenta, muito ruim. Pimenta é um lixo. Frau. Boa, manji. Tchutou de novo, hein? É isso, família. Tchutamos o Mandioca. Ele tchutou com o Robot Lane. Foi de Johnson ou foi de Tchut? Tô muito triste hoje. O que fazer? Ver a live do Pipes. Vou jogar três zooms aí com o Voice. Valeu no KDRP agora. Entre no Discord aí que eu vou chamar aleatoriamente. Entre todo mundo na geral, um que quiser participar. Na real, entre em qualquer sala. Eu vou chamar de qualquer sala do Discord. X-Zunzada? X-Zunzada? É o Pip mesmo. É, sou eu. É o Pip? É o Pip? Sou eu. O Pip? E por que você tá com o nick de D30, 23, 70, 99? Eu acabei de entrar na Cube, mano. Eu tava lá vendo o vídeo do jogo e aí apareceu um bobolinho lá. Entra na Cube lá no anúncio. Aí eu falei, ah, mano, eu vou entrar nesse anúncio aqui. Eu pulei, entrei. E agora você vai jogar X-Zun valendo um card de RP. E ela, o que você é? Eu sou o Blancopat. Eu, caralho. E como é que você chegou aí tão longe? Muita dedicação e foco, né, ou não? É, muita dedicação. Na moral, vou te adicionar, mano. Você é um cara gentil, né? Na moral. Mano, você é um maluco da hora, tá ligado? Jogar uns duetos aí no futuro, na moral. Bom, e aí? Você é meio o quê? Vai falar que é Yas. Vai falar que é Yas. É Yas. Mentira, é Chaco. Que fudendo. Vai querer X-Zun espelhado de Chaco? Vai com Soraka que eu vou de Chaco. Vai pegar leve, hein, meu mano? Se você ganhar, você vai ganhar um card de RP, você sabe, né? Eu sei que eu não vou ganhar, então, tipo... Como assim que sabe que não vai ganhar, velho? Você não... Como é que você sabe? Hoje eu já perdi um, mano. Perdi um X-Zun de Draven hoje. E quantos anos você tem? Onze. Hã? Onze? Eita, pegou Yasso. Eu sou meio Yasso, mano. Uma sete. Ah, você velha bem Chaco? Olha, eu sou meio os dois. Mas por que você não falou, então, que nós jogávamos um X-Zun esperado de aço versus de aço? Então é isso aí, então, meu mano. Boa sorte aí. Tá ligado que eu vou jogar tryhard? Não. Pelo amor de Deus. Fala. Tá valendo um card de RP, velho. Para de fazer o trem. É isso, meu mano. Parece ser mó calmo. Agora eu tô jogando contra meu mano, eu desconheco. Qual que é o seu nome? Real? É, pô. Seu nome. João Pedro. E o seu, Gabriel? João Pedro. É, Gabriel. Quando que você começou com o LOL? Ah, faz tempo, hein, meu mano. E tinha uns três anos quando eu comecei com o LOL. Não, não vou conseguir jogar esse X-Zun, mano. Tá. Eita. Ah, mas tu começou a pesquisar aí, meu. Aí tá nervoso, hein? Eita, delta time. Pesca. Aí, tá passando a fome, hein? Tá sete. Aí é meio luxo, né? Aí a gente já tá farpando já, hein? Eu tô pegando leve aqui e você tá farpando. Cusando. Tá, aí eu vou tryhardar, velho. Manu, tira esse baguninho aí. Deixa eu levar ela no quadrinho. Jogou o que joga, hein? Pro duelo. Hein? Não, não. Tô sem card. E aí, vamos trocar uma ideia? Bateu um papo. Chega aí, ó. Bate no minho aqui. Ai, ai, ai. Chega aí, então. Chega aí, então. Ai, ai, ai. Eita, vou lá. Ai, ai, ai. Socorro. Aí, flecha, o que flecha, hein? Ah, mano. Tô lá, mano. Ô, me fala, mano, ô João Pedro. Oi. Ô, mano. Eu sou muito seu fã, velho. Eu que sou seu fã, velho. Não, eu que sou seu fã, velho. Como que você é no fã se eu sou seu fã? Mano, eu sou seu fã, velho. Adiciona aí, velho. Adicionou? Nossa, um beijo, velho. Peraí, peraí, peraí. A gente ainda vai jogar um dueto qualquer dia, tá? Beleza? Eu não tirei no bronze, mano. Você viu o vídeo de hoje? Deixou o like? Eu tô indo lá agora, deixa o like. Ah, você tá indo agora? Então você viu e não deixou o like? Não, eu... A gente é justificiado. E o de ontem? Ah, mas o de ontem você não... Então você não deixou o de ontem o like. Peraí. Peraí, você tá trolando, hein, velho. Mano, eu não consigo escrever. Eu tô tremendo pra caralho, mano. Mas é no, João. Satisfação jogar com você, parceirinha. É satisfação jogar com você, cara. Vale, meu mano. Dá um like de fina. Falou, vamos olhar. Falou, oi. Aí, rapaziada. Vou jogar mais 2x1. Valendo o Toba. Mentira. RP. Cadê? Jogou aqui. Vamos, cara. Jogou mal o Gil. É Gil. Alô, Gil? Onde é? Gil? Alô, Gil? 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 Alô, Gil?